Cleidilson Souza da Cunha, de 33 anos, foi morto a bala no mês de setembro de 2016, na cidade de Parnaíba. A motivação do crime, segundo as investigações, teria sido um acerto de contas. Cleidilson era envolvido com a criminalidade e tinha como parceiro Maurício Nascimento Cunha e Joniston Carvalho da Silva, o galego. Os três, segundo a polícia, atuavam no tráfico e roubos de motos. E foi a partir da divisão de um dos produtos roubados que começou o desentendimento entre o trio. De acordo com informações de populares aqui da área, Cleidilson passava boa parte do tempo aqui embaixo desta árvore. No dia do crime, Maurício parou a moto exatamente neste local. Quem conduzia a moto era galego. Maurício desceu, já com a arma em punho, e começou a atirar em Cleidilson, que estava nesta posição, aqui neste tronco de árvore. Não deu tempo que Cleidilson pudesse se defender dos disparos. Segundo populares, os dois tinham desentendimento. Eles dois chegaram a agir no mundo do crime juntos e ficou uma dívida entre os dois. Foi esta dívida que trouxe Maurício pela terceira vez, para tentar contra a vida de Cleidilson. A primeira vez ele chegou, Cleidilson estava sentado aqui, quando Maurício parou e começou a disparar. Aqui ainda há marcas dos tiros. Desta vez, Cleidilson conseguiu fugir. A terceira vez não foi possível. Não deu tempo que ele se defendesse e acabou caindo neste local. A primeira vez foi aqui. A segunda vez foi na casa da menina. O rapaz estava ali e mandou matar o rapaz. Os laranjas dele que rindiam droga para ele. Aí a terra dele foi ele que matou o rapaz aqui, o Maurício. O pessoal comentou que o Maurício mandava os laranjas dele arrastar a moto e mandar ele vender. No interior e no Maranhão. Aí o pessoal que conta, né? No caso aí foi um acerto de conta. Acerto de conta, né? Justamente. Que não estaram com conta de matar o rapaz. Após o crime, Maurício e Galego fugiram. Um mês depois, Maurício foi preso. E Galego continuou se escondendo da justiça. Quase um ano depois, policiais da Delegacia de Homicídios de Parnaíba voltaram a investigar o caso e descobriram o paradeiro de Galego. Ele estava escondido na cidade de Buriti dos Lopes, trabalhando como mecânico e levando a vida de forma tranquila, como se nada tivesse acontecido. Confirmamos a informação de que realmente ele se encontrava lá, trabalhando nessa oficina. Demos voz de prisão a ele. Ele nega veementemente a participação no crime. Mas já há nos autos vários indícios, várias provas, dando conta da participação dele. Inclusive a moto utilizada no crime era de propriedade dele, uma Honda tornada de cor azul. Através de um mandado de prisão, Galego foi preso no próprio trabalho e encaminhado para a central de flagrantes. Em seguida, para a penitenciária Missa, onde aguardará um novo posicionamento da justiça.